Você tem que orar pelas pessoas que dão problemas e tem que orar pelas pessoas que não dão. Você tem que orar pelo marido que dá problema e tem que orar pelo marido que não dá para que não dê. Você tem que orar pelo filho que tem problema, mas tem que orar pelo filho que não tem. Porque se a gente orar só por gente ruim ou que está dando trabalho, então o anjo da guarda dessa pessoa ruim vai ter mais legalidade para descobrir, para proteger o seu protegido. Então por isso que às vezes pessoas ruins têm mais legalidade do que pessoas boas. Porque sempre tem uma avózinha, um pai, uma mãe. Se você tem dez filhos, olha pelos dez. Se um está dando problema, pastor, ou está com problema, tudo bem. Aí você pode orar mais um pouquinho porque ele está passando dificuldade, mas ore igual. Porque se você for orar só por aquele que dão problema, só aqueles que dão problema terão um anjo da guarda forte. Entendeu? É, ore pelas coisas, independente se elas estão dando trabalho ou não. Hã? Você está entendendo? Então, por isso que às vezes um ladrão, ele tem mais proteção do que um policial. Porque às vezes ninguém da casa do policial ora por ele. eles confiam na arma, porque o policial tem uma harmona, confiam no treinamento, porque eles têm treinamento, confiam porque ele é bom, ele é um rapaz formado na universidade. Aí vem um bandido, todo lascado, com a arma número 22, que é a mais fraca que tem, dá um tiro e pega. E o cara pega uma arma daquela, a PT e pá, 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 e não pega. Por quê? Porque tem a tia, tem a mulher do marginal, tem o... Para você ter ideia como a gente dá mais margem ao mal do que ao bem, às vezes a mulher engravida de uma pessoa carregada, nem pensão ela pede. Nem pensão ela pede. Já quando ela engravida de um homem certo, ela pede pensão, ainda vai no trabalho dele, tentar fechar o trabalho dele. É, bota na rede social, que ele é um safado, impede dos filhos verem. Quantas vezes eu já vi isso, gente? Quantas vezes? A mulher tem dois filhos. Uma é de uma pessoa direita, um empresário. E o outro é de um marginal. Aí o que acontece? Do marginal, ela não pede pensão, leva o filho para ver na prisão o pai. É, e ainda tem pena do bichinho. E eu acho que ela ainda facilita para ele na prisão. Porque ela diz que vai toda quarta-feira. Quarta-feira é o dia da visita íntima. Tudo bem, tudo bem. Vai levar o filho para ver o pai. Ela exige pensão? E era da minha igreja. Não. Bichinho, coitadinho, só matou 30 pessoas. Ah, que pena. Agora, esse empresário é o demônio. O empresário dá dois salários mínimos, mas ela quer três, quatro. O empresário quer visitar o filho, o outro filho dela, mas ela não deixa, porque ele é um cabra safado. Então, gente, que coisa doida da molesta, velho. E a mulher está com a brima debaixo do sovaco. E tem uma coisa. Você acredita que ela chegou para mim e disse, eu quero pedir oração? Bem, ela tem dois homens na vida dela. O empresário, que ela teve um filho, e o bandido, que ela teve um filho. De quem será que ela pediu oração? Me diga aí. De quem será, para quem será que ela pediu oração? Hein? Hein? Quem é que vai dizer aí? Hã? Sim, tudo está para o fórum. Crente, católico, evangélico, é tudo a mesma coisa. A gente quer ser melhor do que os outros, é tudo a mesma bosta. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. É farinha do mesmo saco. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Nós somos humanos e temos erros, né? Aí o cara diz, eu sou crente. Quando o cara diz, eu sou crente, eu fico até com medo. Porque às vezes está embutido, né? É. Católico, evangélico, é tudo a mesma coisa. Nós somos humanos. E aí temos esses defeitos aí. Ela vinha pedir oração pelo bandido. Ela nunca me pediu oração pelo empresário. Ela só reclamava. Esse empresário é um mau caráter, é um safado, anda de carro zero. Gente, seria isso um DNA? Hã? E o bandido? Olha, eu quero que o senhor ore, pastor, que tem um processo dele aí. Ele tem uns 30 processos nas costas, né? Mas tem um processo muito sério. E eles estão querendo impedir a visita dele. Eu levo o menino para ver ele. A senhora leva ele em qual dia? Na quarta. Ah, na quarta. É que tem a visita íntima, sabe? Mas eu vou só para mostrar o menininho para ele. Para ele dar cheiro na cabeça do menininho. E é? É. Viz, Marico, uma senhora é boa. Aí, às vezes, eu quero conversar uma conversa assim, meia hora com ele, num instantezinho, entendeu? Mas eu levo o menino, ele dá a benção, ele dá cheiro no menino. E o outro empresário, aquele miserável? Aquilo é um miserável, pastor. Ele só me dá três salários mínimos, paga o colégio do menino, paga a van. E é? É. Eu não deixo nem o menino ver ele. Eu digo todo dia para o filho dele que o pai dele é um caba safado. E o bandido? O bandido eu levo o menino para ver o menino. Porque ele tem que ver, o coitado está preso, não é só porque matou 30 pessoas. Meu Deus. É mesmo? É. Viz, Marinha, como é? É. Exatamente assim, pastor. Não dá para entender. Exato. Ela nunca me pediu oração. Eu também nunca orei pelo empresário, que eu não vou orar sem ninguém pedir. Mas pelo bandido, meu amigo. De vez em quando. E voto. Tirava dinheiro da pensão e trazia voto. Voto pelo bandido. É. Mas ela levava o menino para ver o pai. Aí dizia, fica aí fora um pouquinho que eu vou conversar com o seu pai. Aí. E é? É. Limpar. Limpei. Tá na pepê. Bichinho, né? Tá na carência, né? É o pobrezinho. É. Meu filho. Pode dar bênção ao seu pai que eu vou embora. Ai, que eu tô meio tonta da cabeça. Tá muito calor. E é, mamãe? Bênção ao seu pai. Tchau. Deus te abençoe, meu filho. Eita, que coisa maravilhosa. Que família linda. Então presta atenção, tá? É. Então, assim, tem que ter cuidado para a gente não exaltar o mal e, entendeu como é a coisa? A gente prende o certo e solta o errado. Entendeu? É. É. Bênção, meu pai. É. Tem muito empresário bandido, né? Também tem. É, mas é assim mesmo, né? O que é que pode fazer? O que é que muda o mundo, né? Muda não. É. Muda não. Só que ela nunca pediu oração, porque quem dá a pensão, quem mantém o treco-treco é o cara. Ele podia ser até o bandido, né? Mas, quem mantém o tereré ali, é o tereré, é ele, né? Mas ele não presta, né? É. Então, vá se entender o comportamento humano, né? Será que há algum espírito que influencia esse tipo de comportamento? É. É sim. Porque, no fundo, no fundo, ela é bandida também. Lá no fundinho do buraco do âmago. Que o âmago tem buraco? Tem. Que é fundo? Ah. Então, a pessoa que exalta, a gente exalta o que a gente está entendendo. Se você exaltar Lampião, é porque você é Lampiô. É. E ele prepara-se para ter mais Lampião na vida. Lampião, meu Deus, Lampião é maravilhoso. E, pô, pronto, seu neto, sua avó, seus tios, o marido das suas filhas, seja Lampião. Não! Oxi! Oxi! Ó, o mundo, mais do que nunca, está assim. Solta barrabás e prende Jesus. Solta barrabás e prende Jesus. Você pensa que o mundo mudou? É? É a mesma coisa, velho. É a mesma lasqueira. Então, o mundo é isso. Independente de religião. Eu conheço gente católica maravilhosa. E eu conheço gente crente desmantelado. Não é a religião que torna você melhor. Você tem que ter sua religião. Eu sou evangélico. Os evangélicos me deram todas as oportunidades que eu tenho hoje. Mas, também, eu não sou contra católico. Porque católico, evangélico e espírito é tudo ser humano. E nós, seres humanos, precisamos, às vezes, nos corrigir. Porque nós oramos muito pelo bandido e não oramos nada pelo mocinho. Aí o mocinho leva uma queda, morre de uma queda. O bandido cai de um prédio sem cantar e não morre. Por quê? Porque a gente ora demais por eles. Entendeu? É. Então, preste atenção, né? Ore pelas pessoas que dão problema. Mas, também, ore pelas pessoas que não dão. Para que não continue dando. Você tem um marido maravilhoso? Ore por ele. Você tem uma mulher maravilhosa? Ore por ela. Não, não vou orar. Não, porque ela já é maravilhosa, pastor. Mas, ela precisa de proteção. Entendeu? O mundo já é do maligno. Que Deus nos livre do mundo. E o nosso comportamento é totalmente, é, meio assim, coisado. O cara tira a mulher da igreja e diz. Eu não vou deixar, pastor. A minha mulher naquela igreja, porque o pastor é muito bonito. E, eu estou achando que minha mulher, assim, olha muito para ele. Bem, mas vai ter que olhar, né? A igreja olha para o pastor. Ele é bonitão? É, mas ele não. Ele tem a mulher dele, né? Não, mas eu vou tirar. Aí, tirou a mulher da igreja. Aí, eu passei no carro. Aí, ele estava no bar, bebendo. Bebendo, não. Porque ele já estava bêbado, né? Passei no carro bem devagarzinho. Aí, estava lá o irmãozinho, que tirou a esposa da igreja. Com medo da esposa fazer alguma coisa com o pastor. Porque o pastor era muito bonito. Era um bichão bonito mesmo. Aí, lá, o cara bêbado. O marido bêbado. Caído em cima da mesa. E a mulher com o Tonhão, que é o amigo do amigo dele, né? Conversando altos papos, velho. Eu passei assim até para dar um chão. Eu queria dar um chão, né? Baixei a janela, velho. Aqueles barzinhos que ficam na beira da estrada, assim. Na calçada. E ele bebo que nem uma cachorra. E a mulher... Eu digo, ei, a conversa está boa. Bem, mas eu sou malicioso, né? Ele tirou a mulher da igreja, com medo do pastor pegar. Aí, levou para o bar. E estava um amigo ali. Conversando tudo. Mas, não se preocupe. No final da bebida ali, né? Da cachaçinha, da cervejinha. Um amigo vai ajudar ele, levar ele para casa, né? Aí, vai ajudar a mulher, né? Os dois, um de um lado, outro do outro. É? Aí, leva ele para casa. Joga lá no sofá. Coitado, né? É, lipei. Lá pá, lipei. Rapaz. Não, eu disse, eu vou passar para dar um chão a ela, assim, né? Ei, ei. Aí, eu passei. Aí, fez... Mas, minha amiga, a conversa estava tão boa. Lá pá, lipei. Que é a linguagem do pei, né? Lá pá, lá pá, lá pá, lá pá, lá pá, lá lá lá. E o cara... A barba descendo. Eita, esse bebê é demais. Até bom que ela está bem acompanhada. O cabelo é forte. Olha os braços do cara, os peitão. Aí, o cara, olha. Eu vou te ajudar, menina. Levarei teu marido para casa. Totalmente bêbado e cagado e mijado. Ai, meu Deus. Meu herói. Ah, leve, me ajude. Religião. Cada um peça a Deus. Peça a Deus, tá? Sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Você pode ser um bom católico. A igreja católica não é mau, não, tá? A igreja católica é boa. Você pode ser um bom evangélico. Entendeu? É, porque ali são os partidos políticos da gente, né? Partidos religiosos. Seja de Deus, independente da religião. Se você for um crente, seja um bom crente. Obedeça ao pastor. Se for um católico, agora peça muita sabedoria a Deus. Né? Peça muita sabedoria a Deus. E Deus dá. Eita, pastor, e aí? Lipei lá pá, lá pá, lipei. Ei, mas quem dorme não vê nada, né? É, Virgem Maria. Que coisa séria. É sério mesmo, é.